Oi gente, eu sou a Geane aqui do canal Geane Pinturas e hoje eu estou aqui dando aula no meu ateliê, né? Improvisei, né? Um pedacinho do ateliê aqui e estou com duas alunas aqui maravilhosas e a Neuma, tem duas alunas comigo, a Neuma e a Ketri. Se você quer fazer parte da nossa aula de pintura, o link aqui abaixo das minhas redes sociais, é só me chamar lá e entrar em contato comigo e a gente pode estar marcando com você, tá bom? O que é que é que é que é que é que é um pedacinho? O que é que é que é que é que é um pedacinho branco, o violente? É, dá segura, né? É, cortei, não. Quando é que a gente tirei o vídeo, vem calma. Aí, você dá uma dica dessa aqui? Não tem nada, né? O que é que é que é que é a base foi séria e depois a gente passou o sério, não foi? Preto de sombra, tá só a luz, torce no amarelo, parece, eu acho que é bem preto, né? Pode colocar o certo, mas não é só soltar a mão, né? Depois eu vou fazer logo em cima da fraude, logo. Vamos fazer a gente, né? Ó, vai vir no chão, sentiu de cabelo. Tá, tá? Olha o que eu sei, quer, é um café espinho aqui, né? Bota aí. Cadê? Cadê? Olha a aquarela, assim, que passa no ar. Não, não, se tiver. Será que ela também gosta? Está acertando? Isso, assim mesmo, agora precisa da mão. Ele fica lá caminhando, tá olhando, aí qualquer coisa tem que agarrar, né, rebota, você não pode acelerar, não, se quiser fazer na dor, fazer no abarço, não acelera, se quiser acelerar você, no colo cai, mas também tem água já pega, talvez não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E essa cor também você não tem, é bom você ter uma cor de vermelho, tá, você só tem uma cor de vermelho, tá. Ah, então é esse pinguim mesmo que eu tenho que tirar, ó, esse pinguim não, não dilui não, não dilui, você vai fazer cabelinho, contor, tem que fazer um pouquinho. Ah, e você falou o que é, então eu falo assim, o que? Olha o ponto que não põe, deixa muita base no copo, você põe, olha a ponta, não está, abre a tinta, abre, tá. Olha a ponta, ó, vai, olha a ponta, não, 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 não. Se quiser retirar a tinta ali, ó. Música 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 Música